Nosso amor é verdadeiro por ele e vamos lutar Por nada neste mundo deixarei de te amar Suplico Allah que conceda-nos baraka Amor e felicidade pra nossa prosperidade Vem o que vier, nada impedirá de sermos felizes Juntos no amor, unidos na dor e fortes no doar I love you, habibati Por Allah te amarei e te cuidarei no nosso novo lar I love you, habibati Te respeitarei e te servirei também por Allah Por muito tempo procurei alguém como tu Hoje sinto que encontrei uma alma especial És alguém com quem sonhei a resposta dos meus doais Que tanto supliquei para amor I love you, habibati Por Allah te amarei e te cuidarei no nosso novo lar I love you, habibati Te respeitarei e te salvirei também por Allah Felicidade de estar aqui e poder te testemunhar O nosso amor para uma, alhamdulillah Te amarei hoje sempre com amor Minha vida, minha e te cuidarei no nosso novo lar I love you, habibati Por Allah te amarei e te cuidarei no nosso novo lar I love you, habibati Te respeitarei e te respeitarei e te servirei também por Allah Inshallah